O meu lugar é caminho de ogunha-san Até em samba até de manhã Uma ginga em cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Cascadura, Vaslo e Irajá O meu lugar é sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce dizer Madureira, vaiá Madureira, vaiá O meu lugar é caminho de ogunha-san Lá tem samba até de manhã Uma ginga em cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Cascadura, Vaslo e Irajá O meu lugar é sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce dizer Madureira, vaiá Madureira, vaiá Ah, que lugar a saudade me faz relembrar Os amores que eu tive por lá É difícil esquecer Doce lugar Doce lugar, que é eterno no meu coração E aos poetas traz inspiração Pra cantar e escrever Ai meu lugar, quem não viu-te eu lá lhe avançar Com a Maria o terreiro é zero A gente vai fazer sem você, com o Ciclano, com o Ciclano, com o Ciclano Se você está no meu coração, para a Sustainia, fazer o Maruleira Vamos receber no meu coração, no Ciclano, na Senhor O Ciclano, com o Ciclano, com o Ciclano E ele vai estar aqui com esse fator, com esse fator foi o direitoreiro Madureira, que foi o melhor, no grande Brasil, ele chamava que a gente só fazia uma marcha nesse primeiro ano de Madureira, ele tinha uma história, essa camisa que eu estou usando é a camisa que eu estou usando. E por que que o Tietchan foi uma época que não tinha que ver? O Tietchan foi uma marcha de Madureira, para esses 31 anos, que o Madureira foi numa época que não tinha os tempos, não tinha os tempos que eles chamavam de comunistas. Era uma visão muito grande. Então o Madureira foi, o Madureira foi chamado de Cuba e o Tietchan adorou a gente com o Madureira, com todo carinho e a gente com o Madureira. Fica depois de Madureira, fica depois de Madureira, antes do Pento Ribeiro, onde se canta a samba o ano inteiro. Lá o samba verdadeiro de raiz, faz a mocidade mais feliz e mais feliz. A minha querida velha guarda da portela, sentinela, hoje eu canto em seu louvor. Casquinha, Alberto Lonato, esses negros vão de fato agir. Casquinha, fica depois de Madureira, fica depois de Madureira, antes do Pento Ribeiro, onde se canta a samba o ano inteiro. É... É... Lá o samba verdadeiro de raiz, faz a mocidade mais feliz e orgulho de ser a vez. É... É... Lá o samba verdadeiro de raiz, faz a mocidade mais feliz e mais feliz e mais feliz e mais feliz. Lá o samba verdadeiro de raiz, faz a mocidade mais feliz e mais feliz e mais feliz e mais feliz e mais feliz. Lá o samba verdadeiro de raiz, faz a mocidade mais feliz e mais feliz e mais feliz e mais feliz E aíopero, use Barcelon, troca, correte VR. Velho Aniceto, com seus versos de primeira Mestre Silas de Oliveira Paulo da Portela, foi quem deu a luz Ao samba que ilumina Osvaldo Cruz Paulo da Portela, foi quem deu a luz Ao samba que ilumina Osvaldo Cruz Ficar depois de uma doreira Ficar depois de uma doreira Antes de ver o primeiro Quando se canta essa voa no inteiro Vale a velha guarda da Portela aí, gente! Paulo da Portela, foi quem deu a luz Faz a mocidade mais feliz Me orgulho de ser aprendiz Na minha querida velha guarda O que você acha da faca do mundo no Brasil? Vai ser bom, porque vai ter bastante trabalho O meu papai trazendo olhos do mundo pra gente O que é um populante Que vai poder vender o outro estágio E vai ser o momento melhor Pra samba que o mundo Apoio 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 Let's say, we got that burning feeling Starting by em, starting by em Give it a shot, let's make it high Come on baby, we can hit the lights Make the rocks turn right We can smash the clock Make the pop go rock With a lock this deep We don't need no More The It's the only thing that We can cast it It makes it We can cast 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 it conseguiu um espaço de mídia para poder colocar essa história. O Madureira, esse ano, acontece o seu centenário. São 100 anos de histórias construídas no Rio de Janeiro, contadas pelo Madureira. E essa bola da cartela, era bem perto de Madureira, foi muito atento à história do Madureira. O Górum, tudo nisso, apresentou essa camisa que representou os 50 anos da viagem de Madureira à Cuba. Isso não é só uma coisa. Ano passado, em 2013, o Madureira teve 50 anos e foi a primeira que teve o mundo a entrar em Cuba de ter levado no Rio de Janeiro a torno da revolução socialista de 1959. O Madureira, no ano seguinte, foi a cheira de mal-seitores. E, pelo amor de a ditadura militar, o governo do presidente do Adorado, depois, e o Madureira teve a palavra de viajar para a cheira de mal-seitores. O presidente de Madureira, nessa época, era o Caminho Maricorreira, e o presidente do Minha Porto, esporte para a falta. Então, a história do Madureira e a história da portela se unem. Então, esse ano, uma mulher que faz um homem que completa 100 anos e pode contar a sua história para o mundo dele, que é muito grande, que é uma história do Brasil. And disculpa, aqui é uma Спасибо. Glorômodo. Muito KEHADOMA. It é uma palavra. E a palavra, Larissa! calcium, significantandou a Ph marriage. Agora, antes, e as dois, é o Thiago. Thiago Bezói. Um abraço para ele, para ele não poder. E agora, segunda colocada. Segunda colocada, Lídia! O que eu não quero, ele está sendo a Almeida, a presenção dos dentes e a chuva, de lá de Deus. Aterrião! Adianta a Almeida! E a punta da brasileira, de nós três, que é a força, que é ela! Que é a Almeida! Diretamente colocada o curso de Madureira! Falou, porteira! Lançou, bateria! Abre a roda, chegou Madureira! A poeira já vai levantar o batu que xinga ioiô, xinga iaiá! O batu que xinga ioiô, xinga iaiá! Abre a roda! Abre a roda, chegou Madureira! A poeira já vai levantar o batu que xinga ioiô, xinga iaiá! O batu que xinga ioiô, xinga iaiá! Me lavou eu! Me lavou eu, cantando com a minha viola! O amor dos seus mistérios, por onde me deixo levar! Laiá! Nossa história começa a pular! No engenho da fazenda, nos campos de canabiar! Bate o sino da capela, o que é dia de santozinha! Bate o sino da capela, o que é dia de santozinha! Tem miroma de jogueiro, o tambor me chamou pra dançar! Tem miroma de jogueiro, o tambor me chamou pra dançar! O tempo, o tempo rodou na roda do play, E veio a inspiração do partido que vençou no mercadão! Foi nesse chão que a estrela brilhou no tablado, Madureira pisou no dramático, O balanço chamou do dançou, O bagote com outros ligados! Quando o bloco chegou, agitou o swing do break, A nega baiana tirou! Cai na folia, seguiu o meu bem bem na fé! Era o zão da fantasia, vai como pode quem quer! Cai na folia, seguiu o meu bem bem na fé! Era o zão da fantasia, vai como pode quem quer! Surgiu! Surgiu a terra imperial, Em outros caminhos para o mesmo ritual! Portela!